Vem, Ana, vem me dar amor quanto tudo soldado. Soldado é um boneco tão simples, mas que causa tanta destruição, né? O que? O que que é? Ele é um boneco tão simples, mas que causa tanta destruição. Se bem usado, né, mano? Sim, bem usado, mata tipo quase todos os tipos de classe aí nesse jogo. Ele é um boneco tão noob friendly. Ele é muito noob friendly. Sim. Eu só não acho mais noob friendly que o macaco. O macaco, ele pula, não precisa nem mirar. Não, mas o macaco, você não mata todo mundo, mano. Ah, não mata todo mundo. A porra do soldado você mata qualquer um e é tipo, ridículo de fã, se ele se rila. Ele é muito forte. É, o esquema é quando você vai bater x1 de frente com alguém, meter um rio no chão e... Pô, meu cu. O que que é isso aí que tá na minha esquerda me descofrando? É uma tracer. Nossa, já morri. Caralho. Recoi horrores. Caralho, três tanques, cruzão. O nosso único tanque mudou pra baixo. Nossa, levei geralrio. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora só ouviu um reaper gemendo. Nossa senhora. Nossa que tracer cagada. Ia pegar na cara dela, pegou no poste, mano, que tá na frente dela. Uma gabunda. Tá vindo um porco. O ZewT. O ZewT não, não. A não. O ZewT não é errado. Nossa, tudo nas costas, tudo nas costas Nossa, o porcão me grudou, viado Tava jogando bem, tava jogando bem, mas não deu não A nossa DNA tá na base Ah, meu Deus do céu Ai Nossa, estompado, mano, não dá, é muito tanque Ah, você está na minha mira Caralho Eu soltei a ult e matei 3 na ult A gente não tem um Reaper, né A gente não tem um nada Tem um Reinhardt morto com bocaço Eu não vi uma torreta do Thorbin Ó, o Smog pediu um salve no vídeo, né Smog, beijo Na bunda Fodeu Ó, secadíssimo Nossa, enfia um míssel no cudecilha da puta Nossa, enfia um míssel no cudecilha da puta Nossa, eu tô estompando a fara dele Ah, sério de sacanagem que esse Gange morreu pra essa Mercy, mano A Mercy miada, o idiota consegue morrer pra ela, velho Não bota pra ele, na moral Caralho, a única coisa do Sordia é matar esse porco aqui Porque ele se rila, mano Nossa, essa... 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 tracer é horrorosa Caralho, mano Que ódio desse porco, fusão Nossa, tem um Reaper, mano Os caras tão com três Tanques Tem uns quatro em cima do bagulho ali Esse cara que tá de Gange devia tá de Reaper, mano Tô entendendo por que tá de Gange, né Agora temos um Bastion ali Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Nossa Senhora Vai deles, agora a hora que você vai brilhar, querido Minha habilidade Suprema está pronta E ó, x1 de Reaper aqui, já temos um campeão Você está na minha mira Eu tô comendo a cabeça de olhos fechados Que ódio Do lado do healing Olha o nosso Bastion, onde ele tá e tá morrendo Gente Tem, tem Ah, mano, o cara levou BG Geral ali com essa porra Ai, ai Não dá pra ganhar todas, né, queridos A gente continua naquele time idiota, mano É, não Trocadinho, pelo amor de Deus Não foi boa, acredito Melhor que a do país Sério? Ele matou um só? Dois Três É, né Quatro Ó, quatro Foi bom Foi bom, eu só matou um no ult Ó, bota no Pative aí, velho Jogou demais o menino Pative Ó, meu inscrito e eu Vai, 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 time, vai, time Eu voto, time, eu voto, time Ó, o filho da puta do Torbjorn Voltou nele mesmo, mano É brincadeira, né Caraca Não, chega Vou dormir depois dessa